A história da moto que vamos conhecer hoje, começa em 2009, quando a Honda lançou um dos modelos mais bonitos já fabricados aqui no Brasil. A CB300R foi durante muitos anos o sonho de consumo de muitos brasileiros. Ela veio com a difícil tarefa de suceder e continuar o legado da CBX250, a saudosa Twister, que já não se enquadrava mais às normas de emissões de poluentes. Ela trazia consigo um visual diferente, mais robusta e com uma pegada esportiva. Mas o grande destaque era o motor, que passou de 250 cilindradas para 300, e foi exibido como o grande trunfo da moto, mas também era onde estava o seu maior problema. Mas para que possamos entender melhor, vamos precisar voltar ao início, onde tudo começou. Você é muito bem-vindo por aqui, e no vídeo de hoje, vamos te contar a história e os detalhes, que ninguém te contou sobre esse curioso modelo da Honda, a CB300R. A primeira moto de baixa cilindrada da linha CBX, se chamava CBX 150 Aero. Ela foi a sucessora da ML, e foi produzida por 5 anos, antes de ser substituída pela lendária CBX 200 Strada em 1993. Em 2001, a Honda apresentou ao mercado brasileiro o modelo CBX 250, a querida Twister, que chegava ao mercado junto com uma irmã Trail, a Tornado, e ambas compartilhavam o mesmo conjunto mecânico. E com apenas 2 anos de seu lançamento, a Twister pôs um fim na história da estrada, ficando em seu lugar na categoria de média cilindrada. E durante 7 longos anos, a Twister foi a moto 250 favorita do Brasil, mas tudo mudou em 2008. Quando as novas regras do ProMoto 3 foram apresentadas, a Honda já sabia que a Twister estava com os dias contados, e uma grande atualização seria necessária. O que eles fizeram foi criar um projeto do zero, aproveitando tudo o que dava da antiga Twister. E antes que 2008 pudesse terminar, a fabricação da nova moto foi iniciada. E com apenas 6 meses após o fim da Twister, a Honda apresentou a sua nova moto, a CB300R. Ela veio acompanhada da XRE300. A Trail substituiu a Tornado e a Falcon, em junho de 2009. A especulação sobre a aparência da nova moto, aguçou a curiosidade de muitos, mas a Honda não decepcionou com o visual moderno e ousado da CB300R. Com o design diferente do modelo anterior, que remetia aos anos 90, a nova moto era robusta, e parecia uma máquina de maior cilindrada, descontinuando a linha CBX, e agora fazendo parte da família CB. O design da CB300 tinha um objetivo claro, aproximar muitas pessoas do distante sonho de ter uma Hornet, um modelo bem mais caro e potente daquela época. A Honda, estrategicamente se inspirou na Hornet para criar a CB300, que foi lançada como uma opção mais acessível e atraente, para proprietários de motos de menor cilindrada, que buscavam por mais potência. A CB300 vinha equipada com um painel do tipo misto, que combinava o digital com o contagiros analógico. Com capacidade para 18,4 litros, seu tanque de combustível permitia uma boa autonomia, enquanto o banco escalonado proporcionava conforto, tanto para o piloto quanto para o garupa. Além disso, o encaixe perfeito do piloto ao tanque garantia uma experiência de pilotagem ainda mais confortável. Os piscas da Twister foram reaproveitados na 300. A lanterna de freio e os faróis eram convencionais. No entanto, o farol dianteiro se destacava pela sua incrível iluminação, proporcionando uma melhor visibilidade para o piloto em situações de baixa luminosidade. Com um peso seco de 135 kg, a CB300 apresentava um excelente equilíbrio entre potência, desempenho e leveza, tornando-se uma moto ideal para uso urbano e passeios de fim de semana. Ainda no ano de 2009, a Honda apresentou mudanças na moto, agora a opção de adquirir a CB300, com um sistema de freios ABS combinados estava disponível. Entretanto, a versão padrão da moto continuou a ser equipada com o freio a tambor na roda traseira. Em setembro de 2010, a Honda anunciou as mudanças para a linha 2011 da CB300R, mas a única novidade foi a introdução de uma nova cor, um azul metálico deslumbrante, que substituiu a cor prata metálica. Em 2012, a Honda além de trazer uma atualização para o grafismo da CB300, introduziu novas cores, além das presentes vermelha e preta. Agora também estavam disponíveis a amarela, a azul metálica e a branca. Para a linha 2012 da CB300, a moto também recebeu freio a disco de série na roda traseira. As mudanças no ano de 2013 contavam com a inclusão do sistema Flex, que já equipava outros modelos da marca. Essa mudança também foi uma resposta da moto à sua rival, a Phaser 250, que já contava com o sistema bicombustível desde 2012. E em 2014, a 300 ganhou uma edição especial, comemorativa do Campeonato Mundial de MotoGP de 2013, em que Mark Marques se consagrou campeão em sua estreia na categoria. A moto exibia uma pintura branca impecável e contava com um belo grafismo da Repsol, que homenageava a equipe vencedora daquele ano. Em 2015, a CB300 trouxe um visual ainda mais estiloso. Na época, o modelo recebeu rodas de liga leve pintadas na cor dourada. Seguindo a tendência da nova CB650F, as abas do tanque eram inspiradas na CB1000R. E não foi só isso. A 300 na cor branca recebeu grafismos inspirados no time HR-C, a equipe de competições da Honda, com detalhes em azul e vermelho. Na época, essa moto foi destaque nas ruas e chamou a atenção dos apaixonados por motos. Herdado da antiga Twister, o motor que equipava CB300R era um monocilíndrico de quatro válvulas. Ele tinha 291,6 cilindradas e contava com o duplo comando de válvulas no cabeçote. Esse esquentadinho conseguia render uma potência máxima de 26,5 cavalos a 7.500 RPM. E o seu torque máximo era de 2,8 kgfm a 6.000 RPM. Ele era alimentado por injeção eletrônica. E arrefecido a ar, ainda contava com um radiador de óleo. E o seu câmbio é de cinco marchas. Essa moto conseguia atingir uma velocidade final de cerca de 156 km por hora. O que era algo realmente impressionante para uma naked monocilíndrica. E o melhor de tudo, é que ela podia chegar de 0 a 100 em apenas 9,6 segundos após a largada. O consumo da 300 tinha médias muito boas para o porte dela. A moto conseguia fazer de 27 a 32 km por litro com o tanque cheio. A suspensão dianteira era do tipo simples. E ela segurava uma roda de liga leve simplesmente linda, com 17 polegadas. E ela calçava um pneu 110-70 sem câmara de ar. Na traseira, a balança de aço segurava a roda também de 17 polegadas, calçando um pneu 140-70 sem câmara de ar. E a suspensão era do tipo monoshoque. O sistema de freio traseiro contava com um disco ventilado de 240 mm e uma pinça de um pistão. E um dos principais pontos positivos da 300 era principalmente o seu motor. Esse gigante de 300 cilindradas era um caso de amor com uma pitada de ódio. O poderoso monocilíndrico não deixava nada a desejar, seja em subidas muito índimes ou em retomadas durante situações de emergência. O motor da 300 era muito eficiente e fazia um ótimo trabalho. No entanto, ele também foi motivo de grande decepção e prejuízo para outros. Outro ponto a favor da moto era o seu visual que chamava bastante atenção. Por ser inspirada na Hornet, muitos confundiam os modelos. E quem possuía uma CB300 jamais passava despercebido nos lugares. Além disso, um outro ponto que contava muito a favor da 300 era a questão do consumo. Apesar de ser uma 300 cilindradas, a moto fazia médias muito boas. As principais reclamações em relação a ela, na época de seu lançamento, foram a falta de uma sexta marcha. A moto contava com um câmbio de apenas 5 velocidades. Sendo assim, o seu motor estava sempre trabalhando em altas rotações, se tornando desconfortável para viagens mais longas. Outra grande reclamação por parte do público foi a ausência de um freio a disco na traseira. Posteriormente, a Honda corrigiu o problema. A 300 também ganhou uma má fama por ser ruim de curva. Mas por quê? Isso se deve diretamente ao apelo esportivo e robustez dela, que contribuíram positivamente na aparência da moto. A 300 não era só parecida visualmente com a sua irmã maior, ela também trazia a mesma pegada esportiva. O modo de pilotagem era semelhante ao da japonesa de 600 cilindradas. Muitos pilotos inexperientes com motos esportivas sofreram para se acostumar com a CB300, e vários outros se desfizeram de suas motos por esse motivo. E isso rendeu a ela a fama de ser uma moto ruim de curva. Além disso, a moto também sofria de um problema herdado da Twister. Os proprietários da 300 geralmente reclamavam de um intenso barulho de corrente, proveniente da relação. Mas o maior problema de todos era algo bem mais grave. Quando a CB300 foi apresentada em 2009, o reaproveitamento do antigo motor da geração passada parecia uma ótima ideia. O motor de 250 cilindradas, que anteriormente equipou a Twister e a Tornado, teve que passar por diversas modificações para subir sua potência e se adequar às novas normas estabelecidas. Embora as modificações do motor tenham aumentado a sua potência, o aumento do curso do pistão e o diâmetro ampliado também aumentaram a pressão interna dele. Os dutos de admissão e exaustão também foram modificados para receber a injeção eletrônica, e a chegada de um novo conjunto de válvulas apimentado contribuiu ainda mais para a sobrecarga na parte interna do motor. Infelizmente, a parede do cabeçote se tornou mais fina para acomodar essas mudanças internas, e o resultado foi desastroso. Com o tempo, o excesso de pressão e aquecimento no motor causava o rompimento do cabeçote, resultando em um sério problema de vazamento de óleo, e se não substituído a tempo, poderia levar à destruição completa do motor da 300. A primeira leva da CB300 que foi lançada em 2009, permaneceu com o mesmo conjunto problemático até o ano de 2012, até que em 2013, a Honda reconheceu a gravidade da situação, e atualizou o cabeçote da moto, adotando uma vela mais fina, a fim de aumentar o volume da parte que era mais afetada. Esse fato separou a moto em duas pseudo-gerações. Essa atualização reduziu o número de casos de cabeçotes trincados, mas não foi suficiente para solucionar completamente o problema, que parecia persistir e continuou a afetar alguns modelos da moto. A linha CB300 possui um modelo exclusivo, Neo Sports Café, que foi lançado internacionalmente em 2018. Embora compartilhe o nome com a CB300R, essa moto é única e altamente aguardada no Brasil. Infelizmente, por enquanto, ela ainda não está disponível no mercado nacional, e permanece restrita ao mercado estrangeiro. No dia 6 de outubro de 2015, a Honda apresentou o modelo CB250F, que trazia de volta o conhecido nome Twister. Essa moto chegou descontinuando a CB300R, e só agora, em 2023, o nome CB300 retornou ao mercado, desta vez como CB300F Twister. O que todos esperamos, é que ela seja uma junção da qualidade que a antiga Twister mostrou, junto com a beleza moderna que a CB300R também apresentava. Mas essa é uma história que está apenas começando, e ao que tudo indica, a Honda conseguiu superar a época sombria dos cabeçotes frágeis. A CB300R foi uma moto desenvolvida para substituir a CBX250 Twister, com um design mais moderno e desempenho superior. No entanto, esse problema crônico do seu cabeçote, trouxe uma fama indesejada para o modelo, e por mais que a Honda tenha corrigido parcialmente o problema, não conseguiu tirar a má fama da moto, que até hoje é conhecida como trinca-cabeçote. Essa falha na CB300, foi uma lição importante para a Honda, que entendeu a importância de priorizar a qualidade, e segurança dos seus produtos. O maior exemplo foi a CB250F Twister, que apresentou uma melhor expressiva na sua motorização. E agora sua sucessora, retornando às origens com o nome de CB300F, terá que escrever a sua jornada. Mas apesar de tudo, a 300 conseguiu ser uma boa moto, e ela foi um dos modelos mais bonitos já fabricados aqui no Brasil. Se para alguns ela era conhecida como trinca-cabeçote, para outros era uma mini-hornet, e se bem cuidada, poderia chegar muito longe. E assim chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, e se inscreva no nosso canal para receber os novos vídeos assim que eles forem lançados. É isso pessoal, até a próxima história!